Fala aí molecada, tranquilidade mano, é tá ligado, manda o vídeo desligo do canal Skyter Gamer, mano, eu tô aqui com a Vibora Gamer que tá na conta do vinho, não sei quem é esse leleque aí Vamos jogar um X1 aqui, modo pistola, mapa comércio e vamos que vamos na base do bote louco ver que a gente consegue fazer aqui Lecão, deixar logo um salve aqui pro vileleque mais insano estênio do Edu que fez a intro e tamo junto, meu camarada Me passou ali que eu vim, meu camarada, já passou ali, hein, amor Vibora Gamer na parada, vamos ver se é Vibora Gamer que sabe jogar X1 de pistola, vamos ver, vamos ver, cara E se você achá-la aqui agora, né, cara, é uma cachoeira, né Céu, caralho, sumiu, velho Eita, cuzã, caralho, cadê, mano Como assim, velho Mas não cade, como foi, mano Ela tá me ganhando Ai, vai aqui Eita, porra, eita, caralho, que susto, mano Eita, com a munição Claro que eu vou deixar ela ganhar, né, meu camarada, como não vou deixar a cara se efe a porta cara tomei no cu do lado e dele 80 que vai demorar dois poquinhos no camarada eu não sei jogar de pistola como assim é velho eu mudei os sons também que do jogo tá ligado eu vou querer só caralho zé que o drop é pistou uma taba nascer aqui que eu sou ligeiro abono e longe né a que bosta tentava fazer um agressividade de combina por ingão não vamo Eita porra, matei ou não? Uaaaah, ta reload, ta reload Fica no reload não Cadê? Cadê? Dá uma pistola ai Matei ou não? Valeu? Ai deu ruim Corre Berg Corre Berg Corre Berg Oi! Deu ruim Caralho, não sei jogar de duo não, velho Que deu Deu ruim Ah velho, qual foi? Ta roubando Para de roubar, cara Eu morro na faca, eu morro na faca, eu morro na faca Ai me viu Hahahaha Hahahaha Sacolé de ovo Aqui né Coxinha marota, meu camarada Mano Se você está chegando no canal e não é escritório Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse aqui na sua inbox Que mais vídeos como esse aqui Vão ter que vir, cara E mano, se você quer mais x1 aqui Eu e Vibora Gamer Se inscreva no nosso canal Vai estar aqui na descrição do vídeo aqui o link Do canal dela E esse vídeo também vai estar no canal dela Então, se você quiser Você se inscreve lá Que vai ser mito das galáxias, meu camarada Eita da Eita porra Eita porra Caralho Errei, pudeu Deu ruim Berg Ei, qual foi Caralho, mano Tentando usar só os HS ali Que bosta E curta a page O Skype game que está aqui na descrição do vídeo também Depois você ficar por dentro dos parangoleiros ali Porque eu vou estar postando, cara Vou estar postando tudo lá na page, mano Sumiu Ei, volta aqui Bota na faca Bota na faca deixa eu matar na faca velho, matar na faca velho amor qual foi ele ta no TS né cara como assim ai deu ruim não 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 a mentira velho mentira 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 e meu coletivo ruim estou aqui estou aqui roxinha marota ta sem bala né sei que vou ficar sem bala ta nem me vendo né estou aqui cara estou aqui amor ai deu ruim tomo lecão tomo 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 ai caralho mentira velho para com essa porra para de me matar me ajuda ai me ajuda ai vai ai caralho não 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 puta que pariu ah mano tirei 48 como com a VS de desertivo tira 48 como com a VS de desertivo tira 48 ta nem me vendo ai ta nem me vendo ai levou susto né ai caralho ai caralho ai caralho e agora hein qual foi nem clicou parei parei ai deu ruim ai deu ruim ai deu ruim que bosta velho tem 17 barra 14 destruí mitos perdeu ruim fica aqui POA UH só vem ah véi com o assim mano me deu HS mito ali vai pra bosta boa sabem o erro deu um drag saco mano que saco alé de ovo em o 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